Mas será que o país agora vai dar uma melhorada? Sei lá, mano. Piorar quatro anos de Bolsonaro é difícil de arrumar, hein, mano? Então, mas vamos dizer assim, estamos esperançosos. Porra, eu tô, mano, porque assim, tipo, eu tava bem com medo do que poderia acontecer, tá ligado? Ainda tenho receio do que pode acontecer até o fim do ano. Mas, né, tô uma merceia também. Mas, mano, é quatro anos de Ministério do Lula, mano. Puta que pariu, eu não aguentava mais, sabe, esses Ministérios cheios de militar, mano. Nem na época da ditadura a gente teve tanto militar trabalhando no Estado, mano. Nem na época da ditadura. Então, tipo assim, acabou com um monte de Ministério. Acabou com o Ministério da Cultura. Acabou com a cultura no Brasil, mano. Quem trabalha com cultura no Brasil se fudeu. E a gente tá falando de uma classe com milhares de trabalhadores. Você vai fazer um filme? Você vai fazer milhares de trabalhadores contra a rega, produção. A gente trabalha com cultura. Porra, mano. É muita gente que é empregada no meio do processo, tá ligado? A gente tá aqui, tá pequena ainda, mas crescendo, mas em meio grande, sei lá. Mas a gente vê o tamanho, o trabalho, o gasto que dá, cara. A quantidade de pessoas que vocês empregam no meio pra fazer isso? Se amanhã ou depois, de repente, o PodPá tiver que fechar, vai virar um grande caos, assim, a nossa cabeça, porque... Não pela gente, por mim, por Mítico, mas por todo mundo que a gente prega, tá ligado? E aí a gente fica imaginando isso. Mas eu vou parar um pouquinho de falar de papo denso e chato com a senha, né? Falar de coisa boa, né? Chato nada, mano. Eu adoro falar de política e falar mal do Bolsonaro. Vamos falar de coisa boa, porque a gente falou só de coisa ruim até agora. Vamos falar do Tricas, mano. Vamos. Achei que você ia falar de coisa boa. Achei que você ia falar de coisa boa.